Foge do cais carvoeiro Que só a terra é sereia Sem graça o pleno veleiro Tu passas quente e contrato Vai banzeiro, oh carvoeiro Vai que o teu casco é romeiro Da rumagem do marato Teu maço ir carvoar É todo feito de brancas Se és ronceiro, carvoeiro Do teu fumo aventureiro Tem um destino com asas Vai para o mar carvoeiro Terra é mulher, é má sorte Vai indigeiro, oh carvoeiro Eu vejo a onda primeiro Brilhar a estrela do norte Negro, negro, carvoeiro Não voltes nunca do mar Vai trigueiro, oh carvoeiro Eu não nasci marinheiro E o meu destino é ficar Negro, negro, casueiro Não voltes nunca do mar Vai trigueiro, oh carvoeiro Eu não nasci marinheiro E o meu destino é ficar 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 O que é isso?